Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, hoje trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês né galera. Bom, primeiramente eu vou começar a banir os ruchadores do servidor né tropa, como vocês já sabem, eu falei pra vocês né tropa, não entra o servidor sem saber as regras né, porque no final do servidor pra continuar faltando 3 dias ali pra acabar o servidor, ninguém mais pode entrar. E lembrando galera, o único jeito mais fácil do ADM saber que a pessoa é um ruchador ou não, não é ficar tirando print dos nomes da pessoa que tá tropa, porque a pessoa pode simplesmente mudar de níquel e esse tipo de coisa, então o jeito mais fácil pra gente saber se a pessoa é ruchador ou não, é base de madeira de pedra ou jarvan tá tropa, porque não dá tempo de você fazer uma base e já upar ela, uma base grande né tropa, e upar ela inteiramente tá. Então o jeito mais fácil que tem pra gente saber se é uma base de ruchador, é a gente saber que a base tá de pedra, de madeira ou por dentro upada, não tá upada né tropa, upada só por dentro no caso, e também vocês precisam ajudar tá tropa, não fica sempre só esperando por ADM não tropa, porque é um pouco difícil tá galera, é dois ADM só pra cuidar do servidor inteiro, não tem como colocar outra ADM tropa, ah mas é só colocar outra ADM, não tem como tropa, porque se você coloca outra ADM o cara vai zoar o servidor tropa, eu não confio. Mas ah pelo amor de Deus, coloca eu de ADM alfa, eu vou jogar certinho, não vou ajudar ninguém, não vou atrapalhar o servidor, não bret, não, não confio tropa, muita gente já falou alfa, eu confio em mim, eu jogo certinho, não vou ajudar ninguém, não vou ser ADM abuso e blá blá blá, aquele monte de coisa. Agora que os partidos que começam a tomar banho e não sabem porquê, né tropa e ficam na rodada de guerra, poxa ADM abuso e me baniu sem fazer nada e blá blá blá, aquele monte de coisa né galera, porque eu falei, não entra no servidor sem saber as regras, Platinovski, entra no servidor, assiste o vídeo quando alfa postar, ativa o sininho do canal Platinovski, pra você receber todas as notificações de todos os vídeos que o alfa postar bem, pra você entrar no servidor no comecinho Platinovski, na vez que você assiste o vídeo de vez em quando, e você vai, às vezes, justo o vídeo que você vai assistir, é justamente, é quando você descobre que o servidor tá aberto, só que na verdade o servidor já tá aberto faz tempo né, aí você vai entrar no servidor e acaba tomando ban à toa né Platinovski, pra você vai ser ban injusto, obviamente, você entrou recém no servidor, porém, regra é regra né Platinovski, e é a regra vale para todo, bom, vamos procurar mais base aqui tropa, os Platinovski também tinham tirado o print do ruchador, a gente vai procurando por ali já, esse aqui é Jarvan, provavelmente fez pra poder fazer aquela missãozinha né tropa, eu vou pegar a vida extra, no comecinho de servidor, bom, já vou impar uma outra aqui também, tem uma outra ali, acho que é Kelly, é o nome da Platinovski, a Platinovski falou, ah, tem um Platino aqui que é ruchador, que jeito Platino, é a base de pedra, vai, tchau, obrigado bem, já vai pro beleléu, é, não tem como você expulsar a pessoa do servidor tá tropa, se você expulsa a pessoa do servidor, ela simplesmente entra de novo tá, é por isso que eu sempre, ah é Platino, tá bugado aí bem, ou é eu, ih tropa, será que é eu, deixa eu dropar a madeira, não, dropou normal, então é ele que tá lagado, ih Platino, já fechou o jogo bem, fazer o que né tropa, last day bug of the hackers, e agora o last tá com o negócio de ficar fazendo a gente voltar pro lobby né tropa, aparece falha de conexão, não sei o que, ah é Platino, coitado Platinovski, tô apavorado, tô querendo construir a base agora Platinovski, agora não dá mais tempo de soltar não bem, tinha que ter entrado ontem ainda, dava tempo ainda né, entrasse ontem, e já ficasse a madrugada inteira aí farmando e upando a base, beleza né, mas não deu tempo de upar Platinovski, infelizmente, beleza, bom, vamos começar o hipatruz daqui agora, não vamos deixar nada tropa, ó, até aqui tá até entrando decay já, na hora que viu na realidade de guerra, acho que essa Platino aqui, nem sabia que não podia rushar servidor né, entrou agora, provavelmente não assistiu o vídeo né Platinovski, a maioria faz isso né tropa, não assistiu o vídeo, aí fica perguntando, quando eu posto o vídeo geralmente do servidor, a galera em vez de assistir o vídeo faz o que, vai lá e fica perguntando no chat né, qual que é a senha do servidor, qual que é o nome do servidor, em vez de assistir o vídeo, aí entra no servidor, aí toma o famoso ban, é falando em tomar o famoso ban galera, provavelmente o próximo servidor aí vai ser solo tá, não vai ser solo ou duo, somente solo, mas isso não é certeza ainda tá tropa, a gente vai ver certinho isso daí primeiro, como falei pra vocês, tem que organizar ainda tudo certinho, e a gente só vai abrir o servidor quando tiver já com o dinheiro né tropa, do patrocínio aí dos 500 reais né, como eu falei pra vocês, se não tiver, a gente vai ter que fazer o servidor normal, sem valer patrocínio né, desse servidor aqui por exemplo né tropa, antes de abrir o servidor, o Platinovski já tinha mandado o valor né tropa, do patrocínio que ele tinha patrocinado, já tinha mandado na conta, tem que fazer assim né tropa, por quê? Imagina só o Alpha abrir o servidor e falar pra vocês, nossa o servidor vai valer 10 mil reais, aí é patrocínio né, alguém fala, ah vou patrocinar 10 mil reais, beleza, aí eu abro o servidor pra vocês valendo 10 mil reais, porém o Platinovski não dá o dinheiro né bem, é só calote, Platinovski, olha o calote sim, olha o calote platinovski, aí eu fico aqui igual doido né tropa, falando pra vocês, vai então o servidor valendo 10 mil, e blá blá blá, que é um monte de coisa, o servidor acaba e cadê o dinheiro né tropa, aí não dá né galera, então sempre primeiro esperar o dinheiro cair na conta, no Platinovski transferir o dinheiro, ou fazer o pixel, sei lá alguma coisa assim, quando já tiver na conta, aí sim o servidor vai ser aberto, e vai tá valendo aí o valor do, de recompensa né tropa, olha essa base aqui Platinovski, essa aqui eu tenho o print dela, tava desde o começo do servidor, mas mesmo assim né galera, mesmo que seja desde o começo do servidor, eu sempre falei, não adianta querer entrar no começo do servidor, e deixar a base de pé até o final do servidor, que vai tomar o famoso, só que essa base que ela tá totalmente, de ferro por dentro, é só essas últimas paredes de fora aqui, e o roof, que tá de pé da tropa, só que eu já falei pra eles também, tem 24 horas pra upar, se não upar, tchau obrigado também, não quero nem saber se aumentou a base, não deu tempo de upar, problema é de vocês Platinovski, regra é regra, desliga esse treco aí Platinovski, deixa eu dar uma olhada por dentro dessa base aqui tropa, ver se ela tá, totalmente de ferro por dentro, se não tiver já vai tomar o famoso também, deixa eu dar uma conferida aqui, porque eu tenho um print dessa base aqui, ela era grande, só que tava toda de ferro né, eu acho que isso que fizeram foi aumentar ela mais aqui, vai Platinovski, abre essa porta aqui Platinovski, acelera bem, tá com medo de mostrar a base Platinovski, tá com medo de tomar banho Platinovski, olha o banzinho bem, eu vi muita gente falando, Alfa não dá ban, Alfa só expulsa do servidor, não tem como galera, porque você só expulsa do servidor, é tá normal tropa, vai Platino, não assusta não bem, olha o Alfa, eita nossa senhora, já largou tudo, é se você expulsar a pessoa do servidor tropa, a pessoa consegue entrar de novo tá, geralmente quando você dá ban, a pessoa já vai ir pra base né tropa, então se a pessoa entrar com outra conta, que não tá sendo banida ainda, a pessoa vai entrar, vai ter que começar do zero né tropa, então prefere nem começar né, aqui galera, é sobre esses negócios aqui, que vai ser o vídeo de hoje, que eu vou falar pra vocês já já ó, essas estatuetas aqui bem, deixa eu dar só uma olhadinha naquela base ali galera, aí eu já começo a falar pra vocês, a respeito do, dessa outra parte do vídeo aí né tropa, como eu falei pra vocês, é dois vídeos em um né bem, é dois em um, Platinovski, deixa eu só dar uma olhada nessa outra aqui, acho que eu não tinha visto, deixa eu ver que lugar é esse, ah tá, perto do shopping, na verdade é bem pertinho da outra estatueta né, que eu gravei o vídeo pra você, e foi na outra estatueta ali, ah os lobinhos safados, vem cá vem, vem aprender com o alfa bem, vamos descontar a raiva um pouquinho né tropa, bom galera, vou falar pra vocês agora, a respeito desse negócio da estatueta aí, bom Platinovski, começando aqui então né tropa, como eu falei pra vocês galera, esse dia atrás eu tava andando no leste, e acabei encontrando essas estatuetas aqui né tropa, eu até coloquei na capa de um vídeo aí, porém tropa, eu navegando pela internet né, bem de madrugada né tropa, sem fazer nada, aí assiste um vídeo, assiste outro, do nada, igual quando você tá assistindo um vídeo engraçado, e do nada você já tá assistindo um vídeo lá de guerra, enfim tropa, você vai fazendo as coisas meio aleatório né, bom tropa, essas estatuetas aqui galera, como eu falei pra vocês né, tava navegando aí na internet galera, e acabei encontrando sobre essa estatueta tropa, será? olha aqui, pra quem não sabe, é mais ou menos a local, a localização dessas estatuetas aqui tropa, fica mais ou menos aqui ó, entra aqui a trade zone né galera, e onde vai pra trade zone, e a garagem aqui da Bandit Camp, bom, vou mostrar pra vocês aqui agora tropa, na internet tá galera, essa mesma imagem aqui dessas estatuetas tá, olha só pra vocês verem tropa, que coisa mais legal, essa ele que tá mostrando pra vocês agora, a tropa é a ilha chilena, chamada ilha de páscoa tropa, e olha só tropa, é de lá então que vem essas estatuetas tá, falando nisso, essas estatuetas aí galera, tem relação também com o negócio de Sigma né, não sei qual que é, o que que tem a ver uma coisa com a outra, mas enfim, eles relacionaram essas estatuetas com o Sigma né tropa, pra quem não sabe o Sigma, pesquisa na internet bem, é um assunto mais diferente né tropa, mas um pouco complicado, mas enfim tropa, pesquisando na internet, como eu falei pra vocês, eu vi a relação dessas estatuetas galera, aí eu pensei, essas estatuetas galera, como eu falei pra vocês, é numa ilha chilena, chamada ilha de páscoa, o Lesteslande, ele também se passa em uma ilha, e como eu vi essa estatueta aí, e nessa ilha de páscoa, é onde fica essa estatueta, me levantou um questionamento tropa, a ilha do Lesteslande, se passa na ilha de páscoa? Com esse questionamento tropa, eu comecei a pesquisar tá, um pouco mais sobre essa ilha aí, e sim preste novas, que assim como tudo que existe no mundo, tudo tem que ter relação com extraterrestre né tropa, os coitados alienígenes, se é que eles existem né, coitadinho dos bichinhos né, ele tá tomando água e amarela numa hora dessa, de tanta vergonha que tem né tropa, que tudo que acontece, que seja um pouquinho estranho que seja, já tem relação com eles né tropa, bom, aqui foi na hora que eu tava pesquisando na internet tropa, foi a hora que eu vi essa imagem, olha só, essa imagem aqui, e a imagem lá, aonde eu tô aqui no Lesteslande tropa, agora aqui no Lesteslande tropa, como vocês sabem, o jogo em si se passa em cima de uma ilha, dentro de uma ilha onde fica 100 jogadores, e lá a gente sobrevive né tropa, o último que sobreviver aí, com essa medalha, enfim galera, pra quem já joga aí, já sabe mais ou menos a história do Lesteslande, porém galera, eu não consegui relacionar a história do Lesteslande, com a relação da ilha tropa, muito menos ainda, com os povos antigos né, com os povos que moravam lá nessa ilha né tropa, que fizeram aquelas estatuetas, aquelas coiseiras todas lá, mas comenta aí no vídeo pra Shinovski, qual é a sua opinião bem, a ilha do Lesteslande, se passa na ilha de Páscoa, pra China? Comenta aí no vídeo bem, quero saber a sua opinião,